Galera, a PS4 Mania é a loja patrocinadora do canal, eles oferecem aluguéis de jogos PS4 Mídia Digital. Eu recomendo, o WhatsApp deles tá na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Galera, Konami soltou uma nota oficial falando que vai mandar 250 moedas por dia até a atualização de elenco ser lançada. Ou seja, 250 moedas na terça e 250 moedas na quarta. Totalizando 500 moedas MyClub gratuitamente pra todos os usuários que já tiveram com o jogo, né? Por que ela tá fazendo isso? É um pedido de desculpas, pois a atualização de elenco só vai sair na quinta-feira e o jogo na terça. Ou seja, quem quiser jogar Rumo Estrelato, quem quiser jogar Master League com os elencos arrumadinhos, completinhos, vai ter que esperar passar a terça e a quarta, baixar a atualização na quinta-feira, pra só assim começar a jogar, né? Em vez do jogo começar dia 10, que é o dia do lançamento, pra quem for jogar offline, vai começar só dia 12. Galera do MyClub aí pode ficar tranquila, só que o que eu recomendo? Não gastem GPs e nem moedas nos primeiros dias, né? Só fica ali juntando, dá uma olhadinha, se for jogar online, joga uma ou outra partida. É o seguinte, galera, a Konami sempre manda uns jogadores de empréstimo no início do MyClub. Minha dica pra vocês é pegar o jogador de maior over pra te ajudar a ganhar GPs. Tipo assim, vamos supor que ela dá o Lewandowski lá de empréstimo, que vai ter o over maior. Vamos supor, você pega o Lewandowski, vamos supor que eles são 5 ou 10 partidas. Se for 5, você utiliza ele 4 partidas e guarda ele no banco com um contrato. Se forem 10 partidas de empréstimo, utiliza 9 e guarda ele no banco. O pessoal vai ganhar o Messi aí por empréstimo também? Vamos supor que são 10 partidas? Eu acho que são 10 partidas do Messi. Utiliza ele 9 partidas e guarda ele no banco. Pra que isso? Pra aumentar a sua força do time de farmar. Se você for farmar contra a máquina, seu time vai estar mais forte por causa desses caras de over alto no banco. E se você for farmar no modo sim, a mesma coisa. Seu time vai estar mais forte por causa desses caras no banco. Contra a máquina e modo sim, não gasta contratos dos jogadores do banco. Então pode ficar tranquilo. O modo co-op gasta contratos de todo mundo. Você vai com 18 jogadores, 11 titulados, 7 reservas. No co-op gasta contratos de todo mundo. Cuidado pra não confundir que eu já vi muita gente perdendo horas de farm. Porque tava farmando no co-op com os jogadores de over alto no banco, né? Aí tipo assim, ganhava 50 mil GPs. Aí na hora de renovar, percebia que tinha gastado contratos dos jogadores de over alto. E gastava tipo 30 mil GPs com renovação. Aí tipo assim, você ficar muitas horas juntando 50 mil. E ter que gastar 30 mil com renovação, você perdeu seu dia, né? Isso aí é complicado demais. Galera, a Konami, você sabe, né? Que de vez em quando ela tem muitas atitudes de campeonato de várzea. Que tipo assim, lança o jogo dia 10, atualização só dia 12. Lança isso aqui, não sei o que. Mas só vai corrigir daqui a pouco. Aí sempre ela manda uns GPs de desculpas. Agora tá mandando moedas. Tipo assim, a gente gosta. Por exemplo, eu vou pegar mil moedas da versão Legend. Parece que vai ter mais 300 de alguma desculpa aí que a Konami tava pedindo. E agora mais 500. A gente já vai começar com 1.800 moedas MyClub. E pode ter mais um pouquinho ainda por causa dos logins diários, né? Ainda tem aquela questão das tarefas MyClub. Que no início do MyClub a gente pode fazer umas tarefas lá e ganhar mais moedas. No início a gente vai estar com mais de 2 mil moedas tranquilamente. Aí o segredo é ficar guardando essas moedas e gastar só com o jogador de destaque. Tem gente que fala, ah, eu vou gastar com o técnico também. Pra já ficar com o gerenciamento alto no início do jogo. Eu não preciso. Porque eu vou jogando várias partidas. Daqui a pouco eu já liberei os técnicos pra comprar com GPs. Mas quem não tiver tempo nem paciência pra jogar as partidas. Procura um técnico bacana aí. Mas toma cuidado pra não gastar muitas moedas num técnico que você vai acabar não gostando das táticas, né? Cuidado. Tipo assim, tem gente que compra o técnico só por causa do gerenciamento. E quando vai jogar no MyClub, vê que a tática não tem nada a ver com o estilo de jogo da pessoa. Isso aí tem que ficar muito esperto. No mais é isso aí, galera. 500 moedas pra todo mundo. Eu aceito esse pedido de desculpas da Konami. Gostei bastante. Só que eu acho muito foda, mano. O jogo que você lançar dia 10 e o pessoal do Rumo Estrelato da Master League é só poder começar oficialmente mesmo. Com os elenques bacanas no dia 12, né? Porque tipo assim, se você começar um Rumo Estrelato ou a Master League no dia 10. Tá liberado. Você pode jogar à vontade, offline. Só que aí dia 12 e sair atualização, o seu salve da Master League não vai ser atualizado. Você vai ter que começar uma outra. Porque a Master League é offline, ela não é online. O MyClub tá tranquilo quanto a isso. Porque o MyClub online, sempre que sai atualização, o MyClub já tá atualizado. Mas os outros modos foram um pouco prejudicados, né? Tipo assim, eu fico pensando por outro lado. Quem compra o jogo e tal e praticamente não joga o MyClub, o que que vai fazer com essas moedas, né? Vai ganhar 500 moedas e não vai poder fazer nada. Quem gosta do Rumo Estrelato, Master League e nem... Isso aí é complicado também. A Konami demora pra soltar as novidades do MyClub e daqui a pouco manda moedas como se todo mundo jogasse MyClub, né? Eu sei que é uma porcentagem muito alta dos jogadores joga, mas não são todos. A gente não pode dizer que 100% dos jogadores de PES jogam MyClub porque isso não é verdade. Galera, no mais é isso aí. Tô ficando por aqui. Já deixa aquele like, me ajuda a compartilhar esse vídeo pra fortalecer. Se inscreve aí no canal, chama os amigos que curtem PES pra se inscrever no canal. A gente tá quase chegando na meta aí de 15 mil inscritos. Se vocês puderem me ajudar a compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, eu agradeço demais. Tamo junto, valeu a força. Qualquer coisa pode deixar nos comentários aí que eu respondo sempre que possível. Falou e até mais!